Recentemente no anime de Attack on Titan a gente viu aí a forma Titã do Falcon e mano que Titã sensacional é esse mano E no mangá, pra quem lê o mangá sabe que ele também tem uma nova forma aí, então tipo assim O Falcon então ele se transforma em mais de um Titã? Como é que é isso cara? Vamos entender tudo isso aqui, nesse vídeo eu vou explicar certinho a vocês esse detalhe sobre o Titã do Falcon Fala Gui, Bruno aqui beleza? Enquanto a gente tá aí aguardando aí, porque mano a gente vai ter que esperar um ano Pra ter o grande final de Attack on Titan, os caras tão enrolando demais pra trazer logo esse final desse anime Que dava pra ter trazido uma tacada só, mas enfim, a gente tá aí acompanhando, a gente viu novas coisas acontecendo ali nessa parte 2 Embora não tenhamos tido o grande final do anime, tivemos finalmente a revelação bem no último episódio Da forma do Titã fundador do Eren, vocês viram que o negócio ficou pesado, mano, aquela cena final ficou magnífica, meus amigos Eu achei muito boa aquela forma final ali, aquela forma como foi apresentado, foi muito melhor até mesmo que no mangá, tá? Do Titã fundador do Eren Yeager, e além do Titã fundador a gente teve também o Titã do Falcon A gente teve aquela forma nova do Titã do Falcon, a forma como foi apresentado também foi diferente do mangá E foi muito, muito superior também, o que não pode ser diferente é o like, o like tem que ser sempre igual, igual você deixa todos os vídeos, você tem que deixar nesse também Já se inscreve no canal e ativa o sino das notificações caso ainda não seja inscrito, porque mano, tem vídeo novo todo dia aqui no canal, fechou? Mas beleza, e essa forma aí, esse novo Titã, esse Titã do Falcon, ele é curioso, eu cheguei a falar em outros vídeos Ah, detalhe, isso daqui é spoiler do mangá pra quem não leu o mangá, mas acho que é uma coisa muito simples, que esse Titã do Falcon, vocês viram que ele tem umas penagens Parece que tem umas penagens dos lados dos homens, ele também parece que tem um negócio que lembra muito um bico perto da boca dele ali Apesar dele ser o Titã mandíbula, você fica meio que na dúvida ali, pô, mas como assim, cara? Então, pra quem leu o mangá sabe que o Titã do Falcon, ele consegue se transformar num Titã voador, como se fosse quase bem parecido com um pássaro ali Só que tá bem diferente do Titã, que a gente viu se transformar ali no anime Então, tipo assim, mano, calma aí, então o Falcon, ele consegue se transformar em outros Titãs, mas como isso? Como é que poderia se explicar, mano? Isso daí não faz sentido Por que que ele se transformaria em outros Titãs? Bom, a explicação está exatamente se a gente relembrar como é que o Falcon virou Titã Vocês lembram? Caso não, bom, deixa eu falar aqui, dando um resumo aqui pra vocês O Falcon, vocês lembram que ele tomou aquele fleiro espinhal do Zeke Então, tipo assim, ele já tem uma, já foi uma nova forma ali, entre aspas, de ter um ressurgimento de um Titã Então, logo depois, na história do anime, vocês viram que o Zeke não tava nem aí pro Falcon Deu aquele grito, transformou várias pessoas ali em Titãs na guerra de Mali contra Eldia, né? E eles, nessa hora, o Falcon se transforma e vira um Titã irracional Até aí nada de novidade, né? Beleza, até aí tá ok, tá dando pra ele pegar as coisas aí Então, depois o Falcon consegue o poder do Titã Mandíbula, achar que ele devora ali o Galad, né? O porco Galad E depois disso daí, vocês veem que ele fica um bom tempo ali sem estar na sua forma de Titã Ele volta ao normal, né? E, ao mesmo tempo, ele fica um bom tempinho ali sem memórias do que aconteceu e tal E aí, depois, com o desenrolar, a gente vê que chega um momento tão crítico ali da batalha, da grande guerra ali Pra tentar parar o Eldia, que tem um momento onde ele se transforma Vocês viram o Falcon se transformando? Na hora que ele se transforma, ele tá ali Dá pra ver ali coisas ali do Titã Mandíbula, mas vocês veem que tem alguns detalhes diferentes E isso tá exatamente por causa da forma que o Falcon ficou com aquele fluido espinhão do Zeke Então, tipo assim, ao mesmo tempo, se ele foi despertado como Titã graças ao Zeke E não graças àquela injeção pra transformar em Titã, porque o Zeke é o único que tem essa habilidade Pelo menos o Falcon foi apresentado que ele é o único que teria essa habilidade por ter o sangue real Vocês lembram que ele tem o sangue real também, né? Então, vai guardando esses detalhes aí Então, Falcon, de certa forma, digamos que ele conseguiu, por ter sido desperto, por ter sido transformado em Titã Com o fluido espinhão do Zeke, ele teria um pouco do Zeke Ele teria um pouco do Titã Bestial Então, ó, ó, beleza, vocês já pegaram aí melhor, certo? Então, no momento que ele conseguiu voltar ao normal depois de devorar o Titã Mandíbula Ele é quase como se ele tivesse... Na verdade, eu não vou dizer quase Ele tem um pouco do que é os habilidades do Zeke E, ao mesmo tempo, ele tem ali o Titã Mandíbula Então, como se tivesse tido, sem querer, uma mistura do Titã Bestial com o Titã Mandíbula Isso faria com que ele tivesse duas habilidades de Titãs Mas aí, como é que ele se transforma? Como é que ele fez aí pra chegar nessa conclusão de se transformar em um Titã Pássaro? Ele muda do nada? Como é que foi isso daí? Bom, no mangá que mostrou pra gente, o Falcon fica... Pega lembranças ali, porque vocês lembram que todos os Titãs anteriores têm as lembranças deles E vem pra quem é o atual portador do Titã, né? Então, ele tava com a mente de todos os Titãs que veio antes do Zeke Ou seja, dos Titãs Bestiais antigos E aí, o Titã Bestial, ele não necessariamente tem a ver apenas com o macaco Mas com vários outros animais Então, outros portadores do Titã Bestial antes do Zeke Eles tinham outros determinados Titãs Transformavam em outros Titãs de outros animais E aí, quando chegou no Zeke, o determinado animal do Zeke é o macaco Isso explica até mesmo na abertura Na abertura, tem uma abertura do Shingeki no Kyoji Ou o Attack on Titan Porque uma vez ou outra eu escapo com o nome em japonês do anime Tem uma abertura, a segunda abertura... Não, a terceira abertura Na verdade, é a abertura da segunda temporada Que você vê o Zeke correndo ali E tem vários outros animais ele correndo com ele Tem baleia, tem dinossauros Você fica meio que sem entender aquela ação específica Mas ela basicamente é uma indireta para o Titã Bestial Não só para o Zeke, que é o atual Mas para os Titãs Bestiais antes do Zeke Então, simplesmente, o Falcon tem a memória De um desses Titãs Bestiais antigos, antes do Zeke E um deles conseguia voar Então, simplesmente imagina aquele portador E aí ele consegue se transformar num Titã que voa Olha que loucura Então, tipo assim, não é uma coisa Tem gente aí que pensou Pô, mas foi tirado do nada esse Titã que voa Ou o cara se transformar em outros Titãs diferentes Não O que explica o fato do Falcon conseguir se transformar em outros Titãs E ele conseguir se transformar num Titã que voa Foi exatamente este detalhe Ele tem um pouco do Titã Mandíbula Mas ele também estava com as lembranças E com um pouco do poder do Titã Bestial do Zeke Por ter sido despertado com o fluido espinhal do Zeke Mano, esse negócio é bem complicado assim Se eu for parar para analisar assim, tipo, faz todo sentido Mas é uma coisa muito complexa E às vezes até passaria batido Então, tipo, mano, ensaiando aí Nesse caso para explicar Por que, como é que o Falcon se transformava Em outro tipo de Titã, mano Foi genial demais Se você for parar para pensar, mano Foi muito top Até para mim deu um pouquinho de trabalho aqui De conseguir elaborar uma forma de explicar isso para vocês Então, se você gostou desse vídeo Gostou de ter certeza De saber por que o Falcon se transforma em outros Titãs E mais de um Titã Deixa o gostei nesse vídeo aqui Não esquece de deixar o gostei Porque, mano, vai valer a pena Acredita em mim Já se inscreve aí no canal E ativa o sino das notificações Para você não perder nenhum vídeo novo Quando eu lançar aqui Não só sobre Attack on Titan Sobre também outros animes aí no geral Fechou, vou ficando por aqui E até um próximo vídeo, hein Você já garantiu Seu Ticket Geek Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian